Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado ao vivo, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar as melhores regiões do seu gráfico utilizando o meu operacional baseado em análise técnica purista e como você pode fazer para ter sucesso nesse mercado tendo ali como principal a análise comportamental do preço para sua tomada de decisão. Pessoal, eu estou aqui com um gráfico de 5 minutos do mini índice e antes de começar eu queria pedir a todos vocês para que deixassem o like nesse vídeo clicando no botão joinha aqui, logo abaixo aqui na descrição e também, se você não é inscrito no canal, queria pedir a todos vocês que estão chegando agora para se inscreverem no canal e também não deixar de assinar o sino de notificações para que você possa receber todos os dias as notificações de novos vídeos e quando eu estou online. Também queria agradecer a todos vocês que deixaram os comentários nos últimos vídeos muito obrigado a todos, é muito bom saber que esse conteúdo está sendo de grande ajuda para todos vocês. Pessoal, nós tivemos aqui o mercado então trabalhando nessa movimentação de alta no último pregão o que deu origem a essas movimentações, a esses cenários aqui marcando os últimos fundos já que quem está trabalhando no movimento de alta, formação de topos e fundos ascendentes nós temos como principal movimentação as compras nos fundos quem quer comprar, quer comprar barato para que você possa vender depois mais caro e extrair lucro desse movimento aqui em cima nós temos uma região que é a resistência mais importante do gráfico que eu chamo de barreira da continuidade para o mercado continuar o seu movimento de alta ele precisa vencer esse topo chamado de barreira da continuidade caso o mercado não vença essa barreira, o mercado provavelmente tem duas opções a primeira é reverter para um cenário de baixo e a segunda é consolidar bom, acontece que o mercado abre logo aqui entre esse topo e esse fundo no meio de uma consolidação, ele desce com o candle vendedor bem forte mostrando muita força aqui na venda passa rompendo uma região de fundo o que leva ele a testar a próxima região de suporte e a gente já começa a observar quando ele perde esse fundo que o mercado está trabalhando aqui com uma demanda compradora você começa a observar que a região da venda, a força vendedora já vai ficando mais fraca nessa região o mercado vai perdendo força na venda depois de um candle desse de impulsão o candle de força deste movimento por mais que ele perca o fundo, o mercado não reverte ainda porque para ocorrer uma reversão o mercado precisa ter um topo menor do que o topo anterior além de ter um rompimento de fundo então aqui é simplesmente um teste de máxima e através dessa análise de demanda a gente pode observar que nessa região aqui existe oportunidade de defesa compradora o que pode fazer com que nós tenhamos ali um operacional que a gente busca onde nós temos ali um alto lucro aliado com baixo risco e aqui a gente tem uma sequência de candles vermelhos bem identificando aqui a nossa demanda compradora o mercado já começa aqui a mostrar equilíbrio com esse candle vermelho, o nosso famoso gatilho o mercado tentou reverter o mercado tentou, esse candle tenta reverter o mercado para cima e a gente observa que o mercado rompe o gatilho para cima e dá origem a nossa movimentação de alta onde nós temos ali o stop abaixo aqui da região de compra da região do suporte você pode fazer uma parcial nesse ponto de resistência e depois buscar a máxima do dia o mercado chega bem perto da máxima do dia onde você tem aí um trade de 595 pontos de gain para 205 pontos de risco e depois o mercado ele segue formando o que a gente chama de falha de topo por que falha de topo? porque para o mercado continuar subindo ele precisa fazer este movimento aqui certo? para que ele possa utilizar essa região como região de suporte para depois ele pivotar para cima quando a gente fala que ocorreu uma falha de topo significa que o mercado não teve força para superar o topo anterior aliado com o cenário de que o mercado já tinha perdido um fundo e que estava trabalhando com uma força vendedora logo no primeiro candle do dia você pode esperar uma reversão de mercado nesse ponto quando chega a esse rompimento você tem aqui o rompimento do candle gatilho o que vai originar para você vai fazer uma venda nesse aspecto aqui onde a gente vai buscar a mínima do mercado já que nós estamos a favor do movimento e para quem observou para quem observa ali atentamente o mercado a gente poderia ter traçado uma linha de tendência que vai desse fundo e esse outro aqui pegando esses dois fundos você observa que o mercado rompeu a linha de tendência e quando ele volta a testar você observa que ele testa justamente as costas da linha de tendência quando o preço está vindo dessa região para cá essa parte da linha de tendência ela se torna uma resistência e é esse tipo de cenário esse tipo de análise que você tem que ter todos os dias no mercado você está vendo que eu nunca utilizo um único conceito a gente sempre combina fatores para que você tenha uma análise o mais certeira possível e lembrando a todos eu utilizo apenas o comportamento do preço para a tomada de decisão não utilizo indicadores não utilizo médias não utilizo nenhum tipo de setup para que eu tenha entradas atrasadas para que eu tenha entradas aí que não me permitam ter uma evolução da forma que eu opero a gente trabalha sempre com conceitos puros com conceitos objetivos para que você sempre saiba de uma forma bem simples o que você tem que fazer onde você tem que fazer e como você tem que fazer e o profissional que está estudando que está aprendendo que está evoluindo como trader e ainda não tem esse tipo de conhecimento que entrar no mercado sinto muito lhe dizer mas você precisa ter um conhecimento desse nível para que você possa ter sucesso se você chegar no mercado com o nível de conhecimento que a maioria das pessoas entram você vai acabar com uma estatística e você vai acabar aí como os 90% dos traders que falham na bolsa para você não falhar na bolsa você tem que se afastar desse pessoal você tem que fazer o que esses 90% não fazem que é simplesmente analisar os cenários interpretar o que está acontecendo saber como está a negociação saber analisar que informação que o preço está te passando para que você tenha uma leitura objetiva e para que você saiba realmente como fazer e se você quer aprender esse tipo de análise eu tenho um treinamento completo que vai te ensinar do zero absoluto ao avançado com todos os meus 8 anos de experiência no mercado financeiro num material extremamente didático gravado em videoaulas também tem videoaulas ao vivo também tem material digital tem suporte e acompanhamento do aluno e além de tudo você leva o curso completo de Forex como bônus para você ter mais informações sobre isso acesse o link na descrição desse vídeo e você vai fazer a sua matrícula hoje mesmo e aprender como faço para ter sucesso nesse mercado utilizando análise técnica purista utilizando esse tipo de leitura que eu mostro para você todos os dias para que você possa ter acesso ao operacional que te dê esse tipo de trade que te dê esse tipo de resultado bom o mercado depois ele perde nosso último fundo e quando ele faz essa formação pessoal quero que vocês observem vocês podem observar que eu não utilizo nenhum tipo de conceito absurdo aqui você pode observar que o mercado faz um fundo, um topo, um fundo mas se você tirar o zoom se você analisar, tirar o zoom você vai poder observar eu vou usar essa ferramenta que chama de replay de mercado que ele vai esconder aquele lado aqui no trading view e você pode ver eu queria que vocês observassem o que que isso está mostrando para a gente bom aqui todo mundo já sabe que a gente tem uma onda de alta uma onda de impulsão depois de uma onda de impulsão vem uma onda de correção a gente chama isso daqui de onda 1 e quando o mercado perde aquela linha de tendência que eu tracei aqui agora há pouco ele dá origem à contagem dos candles novamente a contagem das ondas quando o mercado perde essa linha de tendência a gente começa a contar então aqui você tem onda 1 onda 2 e o que vem depois da onda 2 obviamente é a tão famosa onda 3 e aqui você ainda tem uma formação que é chamado de head de wedge lá nos Estados Unidos nos gringos eles chamam isso de wedge e esse tipo de wedge de cunha aqui no Brasil é chamado de cunha ele tem como principal objetivo a projeção dessa perna 1 através do wedge então você tem essa expectativa de movimento é esse tipo de leitura que você precisa ter aliado isso a essa formação aqui com essa região de suporte com essa informação de que existe demanda compradora nessa região de que existe gente que está vendo a mesma coisa que você gente que está defendendo a mesma posição que você você vai fazer o que? você vai obviamente tomar risco e desenvolver ali um operacional de alta ah Gabriel mas o mercado não foi 100% da projeção mas ele parou na barreira da continuidade e caso ele não rompesse a barreira da continuidade o mercado não daria continuidade ao movimento então você precisa ficar atento e lembra que eu sempre comentei com vocês que os trades o mercado financeiro ele é dinâmico ele não é quadrado ele se movimenta minuto a minuto e você tem que tomar a sua decisão minuto a minuto senão você vai ficar para trás certo? bom pessoal aí para amanhã para sexta-feira a gente tem obviamente baixo volume volume reduzido na bolsa pelo fato de ser sexta e a gente tem ainda essa informação que o mercado está consolidado então amanhã o pregão deve ser bem devagar tá? eu acredito nesse cenário eu vou traçar aqui essa consolidação com esse topo porque é um topo ali de referência e também eu vou traçar esse essa regiãozinha aqui conhecida como termômetro tá? bom o dólar nós temos ali o inverso obviamente o mercado abre com que anda de impulsão ali depois de ser operacional de baixo desses topos e fundos descendentes ele perde o termômetro quando o mercado começa a fazer um fundo nessa região a gente não sabe se ele vai fazer um fundo se ele está rejeitando aqui por conta desse pavio então o que você faz? você espera por mais informações quando o mercado ele volta faz esse teste aqui também numa região de venda você observa que ele rompeu a máxima do dia se ele rompeu a máxima do dia dificilmente o mercado vai fazer uma tendência de baixa então ainda mais depois de um queijo de impulsão como esse e ainda mais depois da informação de que o índice está se desenvolvendo para baixo nesse horário o mercado depois ele faz um fundo mais alto que o fundo anterior inclusive ele monta aqui o que a gente chama de bandeirinha que é a bandeira de continuidade a continuous flag então você tem aqui a probabilidade de você fazer uma compra tanto neste candle gatilho que tenta reverter um movimento de queda justamente no 50% do candle inicial para que você possa buscar a máxima do dia como você também pode aproveitar essa bandeira para alavancar a sua posição ou seja você compra um pouco aqui depois aqui você alavanca a sua posição para tentar ganhar o máximo possível com mais contratos e aí você tem a projeção exatamente desse topo com essa onda aqui depois o mercado faz aqui uma rejeição na região de resistência você pode observar pelos pavis o que a gente consegue observar isso através dessa análise da demanda oportunidade via elástico aqui você vai trabalhar com stop curto e buscar o último fundo onde você tem aí um alvo de 42 pontos para um risco de 6 pontos e meio e também nós temos aqui uma bandeira você tem a possibilidade de fazer novamente mais um trade aqui de bandeira mostrando a continuidade desse movimento onde a gente pode fazer aqui de duas formas a gente pode observar que o mercado está fazendo essa análise de demanda compradora numa região de suporte você pode tomar risco na compra aqui com stop curto e depois buscar a máxima do dia ou para aqueles que são mais agressivos tentar buscar aí todo o tamanho da bandeira eventualmente tá e para amanhã novamente nós temos aí o mercado bem esticado no dólar então nós temos a barreira de continuidade bem lá em cima tá eu vou traçar aqui os últimos fundos que são os mais importantes obviamente para quem quer comprar tem que comprar barato então a gente vai priorizar sempre as compras nos fundos e a gente tem essa formação para amanhã certo pessoal gráfico de 60 vamos olhar rapidinho o que nós temos aí do forex euro dólar a gente estava aguardando mais oportunidades depois que o mercado fez aqueles movimentos eu vou apagar aqui um pouco para não confundir nós vamos aguardar o mercado pois ele está aqui no topo de canal ele está bem perto de um topo de um canal isso pode fazer com que o mercado reverta para baixo principalmente porque é um canal de alta então a gente tem um toque dois toques aqui a possibilidade de um terceiro toque a gente vai trabalhar aqui com essa figura que aparentemente está se desenvolvendo de um formato de triângulo então nós vamos analisar isso nossa expectativa é o toque nesse fundo GVPUSD mercado deu ali o nosso alvo naquele dia a gente vai apagar aqui também porque nós temos um novo canal aqui também então nós vamos traçar esse ponto para ficar atentos ali a uma nova oportunidade que o mercado nos dê por fim o SDJPY o mercado ficou lateral a gente vai apagar tudo aqui traçar uma análise na lateralidade para a gente observar que o mercado obviamente precisa perder essa zona de lateralização para ele dar andamento ali tá pessoal bom galera é isso espero que vocês tenham gostado não deixem de dar o like nesse vídeo muito obrigado pela participação de todos uma ótima sexta-feira fiquem com Deus e até a próxima tchau